Fala, meu amigo, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje em programa especial aqui com um cara que já é de casa, né? Tá sempre aparecendo aqui, trocando ideia com a gente aqui, o presidente do esporte, Yuri Romão. Muito bom dia pro senhor, presidente. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os amigos que a gente faz aí no esporte, a torcida, nosso sócio, nossos colegas e amigos aí da gestão, um bom dia especial. Maravilha, presidente. Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo com o senhor, família, tudo certinho? Tá tudo tranquilo com a família. O esporte nunca, o esporte propriamente dito, nunca é tranquilo, né? Ali é um manancial de problemas, né? A gente dorme e acorda com um problema pra resolver, mas nós fomos eleitos aí pra tentar minimizar esses problemas todos. Então, até final de 24, a gente tá nessa luta aí diária pra resolver tudo que apareça e colocar o nosso querido e amado, glorioso Esporte Clube do Recife no lugar que ele deveria estar sempre. Perfeito, presidente. Presidente, pra gente começar já de forma light aqui, coisa mais leve aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse primeiro semestre do esporte, né? Que por mais que muitas metas tenham sido alcançadas, eu sempre falo o seguinte, né? Que nem o maior torcedor do esporte imaginava um primeiro semestre tão bom. O esporte, ainda hoje, é o melhor ataque do Brasil, conseguiu ser campeão pernambucano, conseguiu chegar na final da Copa do Nordeste, conseguiu uma vitória gigantesca contra o São Paulo, no Morumbi, com quase 50 mil pessoas. Infelizmente, a classificação não veio mais. Na minha visão, foi um primeiro semestre muito bom. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse primeiro semestre do esporte e a perspectiva do esporte pra esse segundo semestre que tá começando agora. Luna, me permita até talvez me alongar um pouco aí nessa resposta, mas eu acho que se faz necessário, até pra esclarecer, né? Aproveitar a tua audiência, esclarecer um pouco o nosso torcedor acerca desse primeiro semestre. Esse primeiro semestre de 2023, na realidade, ele começou no primeiro dia útil do ano de 22. 2022, tá? Esse primeiro semestre só tá sendo possível porque ao longo de 22 a gente fez, né? Quando eu digo a gente, são várias mãos, né? Várias pessoas envolvidas, desde do financeiro, do administrativo, do patrimônio, vem trabalhando pra que a gente pudesse dar ao atual elenco, né? Ou as condições necessárias pra que eles pudessem desenvolver um futebol, né? De primeira linha, um futebol que o clube, o esporte tá acostumado. Nós somos, né? É que antes de ser presidente, eu sou torcedor. Isso é importante ficar claro, tá? Eu sou um torcedor. O esporte sempre foi, eu me lembro disso, com 54 anos, eu desde os oito, eu frequento a Ilha do Retiro. O esporte gosta de um time propositivo, gosta de um time que entre em campo com garra. Nós gostamos quando o time luta do primeiro minuto ao último, né? Então, isso tudo começou a ser construído em 1º de janeiro de 2022, que a gente começou a fazer gestão financeira, administrativa, patrimonial. obviamente, quando chegou no final do ano passado, a gente começou a, com equilíbrio financeiro, né? Com a perspectiva de uma melhor receita no ano de 23, a gente começou a investir, tá? Então, fazer um, ou responder de forma simplória, de que, ah, esse ano deu tudo certo por obra e graça do Divino Espírito Santo. Não foi isso. Não foi isso, tá? A gente trabalhou bastante, a gente apanhou muito, porque, na medida em que, né? E aí, você mesmo não foi um deles. Pois sim, pois sim. Você, né? E outros tantos. À medida em que a gente segurou o caixa, à medida em que a gente, né, nós fomos austeros, a gente regularizou questões fiscais, questões com fornecedores, questões com credores, mas tudo... Por que a gente precisou fazer isso? A gente precisou fazer isso por quê? A gente precisava organizar para poder, em algum momento, a gente dar melhores condições ao nosso elenco. porque é um engano muito grande, Felipe, achar que futebol não se faz com dinheiro. Ponto. Isso é um primeiro engano. O segundo engano é achar, tá certo, que a conta, em algum momento, ela não chega. O que é que eu estou querendo dizer? Se tem uma prática de que, ah, você não serve, vai embora, eu vou contratar outro, o que sai não se paga nada, e o outro que chega, se não der certo também sai, a gente contrata outro. Gente, essa conta chega e chegou, viu? E chegou, chegou, chegou valendo. Então, assim, são milhões e milhões, eu não sei, é tanto número que eu também já me perco um pouco, mas são milhões e milhões que a gente tem que pagar. eu pago conta de 2018, eu pago conta de 2019, eu pago conta de 2020, tá certo? E aí uma conta que essa gestão não vai fazer, não vai deixar para outras gestões, a partir de 25, é débito, tá certo? Então, e aí é um recado que eu passo à tua audiência, Luna, Yuri Romão não faz dívida, eu não faço dívida, na minha vida pessoal, eu não vou fazer dívida no clube, ok? Quem quiser achar que vai me pressionar via, via mídia social, o pessoal, pessoalmente, melhor dizendo, ah, contrate fulano, contrate ciclano, não vai conseguir isso comigo. Eu não quero deixar nenhum débito dessa gestão para outras gestões, tá? Então, respondendo, eu me alonguei um pouco, mas respondendo, a questão desse ano, é um ano, tem que se mostrar vitorioso, né? Nós estamos aí com, acho que, com 42 partidas, se eu não me engano, é o melhor ataque do Brasil, é uma das melhores defesas do Brasil, é, eu vi hoje cedo, né, que Anderson é considerado o melhor técnico da, 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 da série B. Da temporada, se eu pegar os números dele aí, está entre os três melhores, né, do Brasil. Mas hoje já saiu alguma coisa, ele é o melhor, é, considerado o melhor técnico da série B atualmente. Nós temos o Wagner, né, como o artilheiro da, 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 da competição, ou das competições, né, porque já somos, enfim. Ele é o terceiro do Brasil, o Wagner Love. Pois bem, então assim, tudo isso, você não teria profissionais desse quilate se você não tivesse uma, uma, uma representatividade, né, uma estrutura para receber essas pessoas, né, esses atletas, esses profissionais. Então, por isso mesmo, eu, eu, eu quero dizer, né, ao teu telespectador, ao teu, a tua audiência, que não se faz futebol com oba-oba. O oba-oba, ele só dura um ano, ou talvez até um pouco mais de um ano, mas depois deixa um rastro, um rastro de problemas que não se tem de tamanho. Então, aquele torcedor, aí quando eu digo torcedor, é o torcedor mesmo, tá? Aquele que está ali para torcer pelo clube, né, não adianta ficar pressionando a gestão por coisas que não, o clube não tem geração de caixa suficiente para manter, para dar sustentabilidade futura ao clube. Não adianta. É importante que o torcedor tenha isso em mente, né? Se isso foi feito no passado, que deixe no passado. Vamos, vamos focar no futuro. O futuro é o que, é o que vai colocar o clube no elite do futebol brasileiro, né? É com, com representatividade, é com a, com a sua altivez que o esporte tem. esse escudo que a, 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 a gente carrega com tanto carinho, né, ele, ele tem a sua, a sua representatividade no futebol brasileiro. Eu estou dizendo isso porque quando eu chego em reuniões com outros presidentes, com, com, na CBF, enfim, com investidores, com todo mundo, com bancos, né, todo mundo olha para o esporte de forma diferente, tá? Agora, a gente não pode estar sendo manchete de coisas negativas, com débitos, com, com, com pagamentos em atraso, isso é que é ruim, isso é que é ruim, isso denigue toda a imagem que o clube tem. Então, portanto, não contem com essa gestão para fazer nada além do, 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 do tamanho do seu passo. Ou seja, a gente vai andar devagarinho, mas a gente vai chegar. A gente vai chegar lá, tá certo? Nós vamos nos manter. A gente está preparando o clube para subir e nunca mais, na história do clube, ele descer. É essa, essa é a nossa, o nosso objetivo. Isso que o senhor está falando é muito importante também, porque, é, futebol se faz com dinheiro e como o senhor está falando, com responsabilidade, né? A gente vê hoje, por exemplo, grandes clubes como Vasco da Gama e Bahia, né, que viraram o SAC, tiveram investimentos milionários e estão ali brigando contra o rebaixamento na Série A. Então, o Vasco está na vice-lanterna e o Bahia está na porta ali do Z4, né? Então, é basicamente o que o senhor está falando, é a questão do, se faz com dinheiro, mas também com responsabilidade. Você não pode gastar mais do que você tem. Eu acho que, basicamente, é essa conta que o senhor está falando aí. Importante o senhor falar isso, e tem um outro ponto também, por exemplo, que eu estou vendo o torcedor cobrar muito, que é a questão do retrofit, que foi um dos pilares que o senhor falou na sua eleição, que o senhor acabou se consagrando presidente do esporte. E tem um ponto que o pessoal está reclamando muito. O primeiro ponto é, por que vai fazer uma reforma e não vai ampliar a ilha do retiro? Isso é algo que a gente vem escutando muito na internet, nos jogos. Eu queria que o senhor explicasse por que não pode ser feita uma ampliação, se gastaria muito mais do que vai gastar agora. Explica para o torcedor que ele não entende esse processo do retrofit da ilha do retiro e se tem alguma novidade, se já tem alguma coisa encaminhada, se já tem algum anúncio em breve a ser feito. O que o senhor pode falar sobre a retrofit? Felipe, muito boa a sua pergunta. Vou tentar ser até didático aí na resposta. Com relação à ampliação, tem dois fatores importantes que o nosso torcedor e a tua audiência precisam saber. A primeira delas é o seguinte. Para você fazer uma ampliação naquela região, no atual conjuntura, o que eu estou chamando de atual conjuntura? Há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, dois, três anos, foi feita uma alteração no plano diretor da cidade do Recife. A Câmara Municipal alterou o plano diretor. Então, hoje, para a gente fazer qualquer coisa ali na Ilha do Retiro, por ser um estádio que está incrustado em uma área nobre da cidade do Recife, vai ser muito mais difícil quando se trata de ampliação. Então, assim, a aprovação de um projeto junto à prefeitura da cidade do Recife, hoje, por conta do plano diretor que foi aprovado pela Câmara Municipal de Recife, é muito mais difícil. Eu diria a você que é uma análise de projeto para muito mais de ano. muito mais de ano. Por que eu estou dizendo isso com tanta propriedade? Porque eu fui um dos que participei da aprovação do projeto da Arena do Esporte lá em 2012, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Então, a gente passou naquela época que o plano diretor era outro. Eu passei um ano dentro da prefeitura trabalhando esse projeto. eu ia diariamente à prefeitura para eu e o engenheiro Eduardo Moura para a gente tentar aprovar aquele projeto e conseguimos. Mas foi um ano, exatamente um ano. Com esse novo plano diretor que hoje existe, está certo? Eu ouso dizer que a gente ultrapassaria a casa dos 18 meses para a aprovação de um projeto. e não me surpreenderia se fosse dois anos pelo menos. Então, assim, a gestão minha vai até 24. Eu não tenho vaidade nenhuma, zero, zero de vaidade para dizer que esse projeto seria dessa atual gestão. Agora, eu não vou estar à frente do processo mais à frente. será que o outro gestor que vai ser eleito vai ter o mesmo ímpeto que eu tenho para aprovar? Não sei. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho agora. Ou seja, um prazo menor. Ok? Então, espero ter explicado o fato de não ser ampliação. Ok? E outra, uma outra, uma outra coisa que aí é uma coisa de foro íntimo. Não é o presidente do esporte que está falando. É o torcedor, é o recipiente, é o pernambucano Yuri Romão. Para que aumentar, para que investir tanto dinheiro numa ampliação que o clube não tem? Ok? Também é muito importante saber. O clube não tem esse recurso para uma ampliação que é muito caro. Está certo? Se a gente tem como backup, ou seja, a gente tem como reserva uma arena com equipamento maravilhoso que é a arena. Ou seja, aqueles jogos que tiverem um público maior, por que não fazer na arena? Por que essa coisa toda de que a arena não pode ser usada? Eu sou contra o dia a dia na arena. Eu sou contra. Como torcedor, eu sou contra. agora, por que em grandes jogos, jogos que a gente vai ter 40 mil pessoas, que a gente vai ter 45 mil pessoas, por que não levar para a arena? É um problema. É um jogo, dois jogos. Então, a torcida do esporte, ela precisa entender que o dia a dia, ok, na Ilha do Retiro, que é a nossa casa. É a nossa casa. e eu vou lutar para que essa casa seja uma casa linda, maravilhosa, tá certo? Que possa recepcionar o seu torcedor de forma que a sua experiência seja maravilhosa e é isso que a gente está lutando, tá? Agora, um jogo ou o outro, tem problema ser na arena. A gente precisa acabar com essa narrativa de que a arena não pode ser nunca utilizada. é um estádio maravilhoso que acomoda bem as pessoas, né? A gente vai fazer a reforma da ilha, nós vamos passar pelo menos um ano na arena, pelo menos um ano na arena. Eu acho que passa mais. É bom. Se trata de obra, não é sempre... Pode ser. É uma reforma de casa, a gente pensa que é seis meses, dura um ano, imagina um estádio que quando começar a mexer, que é importante isso, aí vai aparecer bronca, tá certo? Lembrando, a Ilha do Retiro tem 86 anos. 86 anos. Então, quando a gente começar a mexer, principalmente nas instalações elétricas e hidráulicas, aí vai vir bronca, tá certo? Então, o torcedor precisa estar muito bem ciente de que nós vamos passar de um a 18 meses na arena. não tem como ser diferente, tá? Não tem como ser diferente. Então, a gente precisa acabar com essa narrativa de que a arena é ruim, que a arena é aquilo. Tem um problema de logística? Tem. É esse o problema? Tem logística? Agora, essa logística, se põe não, põe não. É porque assim, eu acho que o esporte, eu sei que não é uma demanda do esporte, mas talvez se o esporte, ele fosse mais incisivo com a prefeitura, com o governo do estado, para essa logística, eu acho que talvez facilitasse até essa empatia. Concordo, concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você e não tiro a razão do torcedor em relação a isso, porque eu mesmo sofri isso, várias vezes, essa situação enquanto presidente. então assim, eu tenho essa sensibilidade de dizer que o torcedor também tem razão em relação a essa antipatia com, não com o estádio, mas sim com a logística de chegada no estádio. Chegada e saída. A saída é pior. Eu diria, aí onde eu ia dizer, eu acho até que a saída é pior. É pior. É pior. Chegar, você chega lá, sair. Então assim, a gente precisa encontrar, e você foi muito feliz aí na sua colocação, chegar num consenso com os órgãos de controle do trânsito, com a prefeitura, juntamente com o governo do estado, na questão da mobilidade, na questão da colocação de transporte público, já que o metrô não chega até o próprio estádio. Mas, de certa forma, a gente não pode ter essa antipatia com o equipamento. Podemos, sim, pensar em conjunto em melhorar a logística. E aí, vai voltando à nossa Ilha do Retiro, para falar um pouco aí do projeto. nós estamos conversando com os arquitetos, inclusive, hoje ainda, ou talvez até amanhã, ao terminar a entrevista, eu vou saber se a visita dos arquitetos, quando ela será, se é hoje, se é amanhã, para que a gente possa se debruçar em cima de um de um esboço de um projeto e daí, por diante, a gente começar a trabalhar em cima dele e apresentar na prefeitura da cidade do Recife. A ideia é, de fato, fazer uma reforma por questões financeiras, financeiras, taxa de juros, principalmente. A gente resolveu não fazer tudo de uma vez agora, porque o custo disso seria maior. e aí, por que eu estou falando tanto de custo? Eu falo o seguinte, vamos lá, vou tentar ser didático aqui. O investimento, o investimento para que fazer uma reforma, para deixar a ilha do objetivo da forma como a gente gostaria, está certo? Ele seria algo em torno de 200 milhões de reais. 200 milhões, ok? Obviamente, o clube não tem esse recurso. Tá? a gente iria a mercado, ou seja, a gente iria fazer uma equação financeira junto a entidades bancárias que aportassem um recurso para que a gente pudesse fazer a reforma. Com uma taxa de juros hoje, oscilando aí, próximo de 14% ao ano, fora o que os bancos cobram em cima desse recurso. A gente estima estima que esse custo financeiro ficaria em torno de 20% ao ano. 20% ao ano. Ok? Ora, se eu pego 200 milhões, eu tenho 40 milhões de juros a pagar. Tá certo? O Esporte Clube do Recife não gera caixa suficiente para pagar 40 milhões de juros ao ano. Ponto. Ponto. Eu não seria leviano a ponto de fazer uma operação dessa e deixar um problema para o próximo presidente. Eu não faço isso. Eu não faço. Tá? Então, qual é a minha sugestão? O que eu sugeri aos arquitetos? Ó, vamos fazer de forma faseada, a gente faz o projeto todo a prova, só que a obra de forma faseada. Por quê? Aí sim, a gente tem condições de tomar o dinheiro, fazer uma parte. Ah, melhorou as condições do Brasil. Porque o problema não é do esporte, o problema é do Brasil. Ok? Então, melhoraram as condições. Então, a gente faz mais uma fase ou duas fases a mais, mais à frente. Tá? Mas, a gente deixa deixa uma uma coisa preparada para que as próximas gestões elas possam fazer. Tá certo? Qual é a fase que a gente quer começar agora? É a questão das arquibancadas frontais, a frontal e aquelas curvas. Elas precisam ser melhoradas. Né? A gente precisa melhorar a experiência do nosso torcedor. A gente precisa melhorar isso. Né? Então, assim, o foco, mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente já vai começar com tudo. Né? Vai ser, deve ser faseado. Né? A ideia, a princípio, vai depender do orçamento, que a gente não tem orçamento ainda, mas a ideia é de começar pelas arquibancadas e depois ir para as outras fases. Né? Para as outras questões. Agora, uma fase preliminar, que tem que ter, agora, campo. O campo. A gente precisa refazer o campo todo, drenagem, o próprio campo, tá certo? Ele precisa ser levantado. Então, tudo isso precisa ser feito. Tudo isso. Os banheiros da ilha do retiro, os banheiros precisam ser melhorados. os vestiários, os vestiários do nosso elenco é horrível. Horrível. Tá certo? O do, o do, o do, dos visitantes, horrível tanto quanto, ou talvez, ou talvez mais. Eu tô dizendo isso porque eu frequento estádios no Brasil afora. Os vestiários são dez vezes melhores do que o nosso. É verdade. A gente, a gente precisa dar, né, ao nosso, ao nosso elenco e ao elenco visitante essa, essa condição de, 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 de ter um bom, um bom, um bom, um bom, um bom vestiário. Então, os vestiários precisam ser, ser tratados. Então, assim, são coisas que a gente vai tratar nesse primeiro, nesse primeiro momento. Tá? Então, vamos colocar, eu vi outras entrevistas falando, o senhor acha que a gente fecha ainda do retiro para começar isso quando? Tem mais ou menos uma perspectiva? Eu tenho uma vontade, a vontade, eu tenho uma vontade muito grande de, ao final do Campeonato Brasileiro da Série B esse ano, né, ou seja, dezembro, ou talvez início de janeiro, a gente já começar a ter a ordem de serviço, né, ou melhor dizendo, o alvará de construção na mão para poder eu tapo o mar, aí ele retiro e começar. Como a gente diz em obra, a gente começar o quebra-quebra. É uma vontade. Agora, daí a dizer que a gente vai conseguir porque a gente depende muito de terceiros, não é vontade de Yuri, do nosso departamento de patrimônio, dos arquitetos, é de terceiros. Eu dependo, por exemplo, da aprovação do projeto junto à prefeitura, a gente vai depender do corpo de bombeiros, a gente vai depender do CPRH, né, então assim, tem muitas, muitos entes, né, que a gente vai precisar trabalhar de forma política mesmo, ou seja, a gente ir lá, o presidente ir lá todo dia encher o saco do gestor para poder aprovar rápido essa... E eu estou preparado para isso, né, eu estou me... me expondo a fazer isso agora. Sim. Não depende única e exclusivamente de mim. Perfeito. Presidente, mudando de assunto, falando sobre um assunto mais leve, SAF, né, que está se falando aí, eu vou ser bem direto no que... Eu queria que você definisse o que é leve, porque até agora você não botou nada leve. Comecei falando no primeiro semestre que foi bom, né, então foi uma coisa mais leve, né, uma coisa mais ok, né. Mas veja bem, eu vou ser bem direto nas notícias que saíram. O ex-presidente da Cruz, Zé Neves, ele informou que um grupo ligado ao Newcastle da Inglaterra procurou o Santa Cruz, não teve retorno e procurou o Náutico e o Esporte. E segundo ele, tá, segundo o Zé Neves, ele disse que parece que a conversa está andando com o Esporte. Então eu queria que o senhor falasse para o torcedor se de fato existiu, se existe alguma conversa com um grupo ligado diretamente ao Newcastle, porque o senhor já falou que teve um investidor em inglês que procurou, mas a gente não sabe se o senhor pode falar o nome, se tem algum contrato de confidencialidade. Então eu queria que o senhor falasse o que o senhor pode falar para o torcedor. Posso? Lula, você me conhece, sabe da minha forma transparente de tratar as coisas, tá certo? Eu sou uma pessoa extremamente transparente e acessível, ponto. O que eu não gosto é da fake news, certo? Eu tenho ódio, ojeriza a fake news. Em relação a isso, do amigo do Zé Neves Filho, de fato, eu fui procurado por ele, eu não vou saber dizer, mas sei lá, alguns... meses atrás, sei lá, quase um ano atrás, na realidade, para me reunir com o filho dele, José Neves Neto, e mais algumas pessoas, dentre as quais as pessoas estavam o ex-consul inglês, o Graham, que eu conhecia do jornal e tenho estado com ele uma ou duas vezes, mas não tinha amizade. Ele estava na reunião, juntamente com outros dois consultores, e me informaram que alguns investidores ingleses, ingleses, tinham interesse, tinham identificado no esporte uma grande oportunidade de negócio no Brasil. e essa reunião foi dentro do country club, clube, inclusive, presidido pelo José Neves Filho, e ficamos, como eu faço com tudo, até, a transparência também é nesse aspecto, está certo? eu não libero nenhum documento, não faço nenhuma conversa se não tiver um acordo de confidencialidade assinado. Elegi duas pessoas dentro do nosso grupo de gestão para ficar à frente dessas conversas, já que eu não iria ficar à frente totalmente, eu iria entrar em uma fase mais avançada. Quando o acordo de confidencialidade chegou para a gente, para que a gente pudesse analisar, o nosso jurídico analisasse, já no acordo a gente não avançou, porque o acordo não era algo que nos dava conforto, então a gente tentou, esse acordo não está bom, vamos tentar, vamos ver, não houve êxito, não houve êxito, então, encerramos. agora, daí é dizer, se era investidor ligado ao Newcastle, ao Manchester, ao Liverpool, ao Arsenal, não tenho a menor ideia, não se tratou disso, não foi dito nada a mim, se ele está dizendo que era ligado ao Newcastle, é posterior às nossas conversas, não na conversa que foi dita na hora, certo? Então, estou lhe dizendo, não existe outra verdade a não ser esta, e eu posso provar. Perfeito, perfeito, e casa com algumas outras coisas que eu já vinha falando, acho que há uns seis meses atrás, inclusive aqui no próprio canal, do Investidor Inglês, mas que não tinha dado, então, pela data que o senhor fala agora, que mais ou menos há quase um ano, então, eu não tenho, realmente, é tanta coisa na cabeça que a gente já não, a gente já perde um pouco o lapso temporal das coisas, mas assim, tem já alguns, muitos meses atrás, foi o ano passado, acho que na meada do ano passado, que houve essa conversa, mas fora isso, fora disso, o que eu acabei de dizer, não houve mais nada. Entendi, perfeito, presidente. E a torcida, ela está muito também ansiosa, com esse assunto SAF, e o senhor já falou em outras entrevistas também, que não pode levar nenhum tipo de conversa sem uma aprovação do Conselho Deliberativo e em seguida dos sócios, mas a gente vê que no mercado, por exemplo, quando a SAF, que é hoje do Vasco, se aproximou, eles conversaram, aí aceleraram o processo de SAF. no Bahia, também foi dessa forma. Se chegar algum investidor, realmente, que queira ter uma coisa muito concreta, aí sim o senhor pode puxar alguma conversa com eles, alguma negociação, ou só de fato, quando o Conselho terminar todo o estudo que vem sendo feito, que na minha visão vem sendo muito bem feito, é muito importante, para aí seguir uma conversa, presidente? Luna, vamos fazer aqui uma, vamos fazer, assim como a obra, vamos fazer também a tua resposta. Primeiro, a SAF é algo, está certo, que eu entendo, enquanto gestor, enquanto torcedor, enquanto um observador privilegiado do futebol brasileiro na atualidade, eu entendo que ela é inevitável. Ok? O Esporte Clube do Recife, ou qualquer clube do Nordeste, pelo menos, ele não poderá seguir adiante, querer estar na elite do futebol sem estar do lado de um parceiro financeiro. Ok? Bom, o Conselho, ele precisa me autorizar, enquanto gestor, enquanto presidente do executivo, para que eu possa seguir adiante com qualquer conversa com investidores que queiram, que se interessem pelo Esporte Clube do Recife, pelo futebol do Esporte Clube do Recife. Eu não me sentiria bem em sentar com investidores, porque eu poderia estar sentando com eles agora, nesse momento, e vender ilusão. Porque eu não tenho autorização, por que eu vou fazer isso? Uma questão de respeito, respeito mútuo. Se eu quero ser respeitado, se eu exijo ser respeitado, eu também tenho que respeitar o outro. Então, assim, eu não faço isso. Ok? Eu tenho isso muito... São valores que eu não abro mão. Agora, isso não impede, a atual conjunto não impede de eu sentar com pessoas, e eu já digo, quando tem, já tiveram vários, vários, que sentaram conosco, e eu sempre digo, gente, quais são as informações que vocês querem? Ah, são essas. Ok. Vamos assinar o termo de confidencialidade, porque se você vazar isso aqui, você vai ser penalizado. tá? Eu lhe dou, sem problema nenhum. Um monte das informações que eles pedem já está publicada no nosso balanço. Entendeu? Assim, não tem um porquê também dessa coisa. Agora, conversar com investidores, né? Ah, qual é o tamanho da tua torcida? Qual... Enfim, eu não vejo o problema. Isso é até simpático. É até simpático para quem quer investir em um clube, né? Ou em uma empresa, ou em qualquer canto. Você não está impedido de fazer essa conversa. Agora, avançar numa negociação, o que é avançar numa negociação? Qual é o preço do teu futebol? Quanto é que vale a transação? Isso aí, não. Aí, só quando o conselho nos autorizar a fazer. Tá certo? Isso já é uma coisa mais avançada. Para você começar uma negociação depois do conselho autorizar, se faz necessário, tá certo? Você ter um valor, um valuation, que a gente chama no mercado mais corporativo, um valuation do clube. O que é o valuation? O valuation é o patrimônio que o clube tem. E o que é o patrimônio do clube? É a área física, são as conquistas do clube, são o número de torcedores. Ou seja, tem algo a ser feito, um trabalho a ser feito. Isso é um trabalho caríssimo. Tá certo? Uma consultoria de renome precisa fazer, nos entregar e a gente entregar ao investidor. Não impede de o investidor também fazer pela parte dele, tá certo? É muito comum, muito comum numa transação de empresas, grandes empresas, o investidor ter o valuation dele e a empresa ter a dela. E depois os dois juntam e às vezes fazem um rá-rá. O meu valuation é 100, o seu é 120. Vamos juntar os dois e vamos fazer para 110. Ok? Ok. Então assim, isso é um trabalho caro, eu diria que caríssimo a ser feito, porque essas consultorias de renome são muito caras e vai ser feito mais à frente pelo esporte. Só que aí foi uma decisão estratégica nossa. Nós não só vamos fazer esse valuation depois que a gente tem que quitar um monte de dívida. Até porque valoriza, né? Na série A também. O que é o valuation? O valuation é o patrimônio, é isso tudo, menos as dívidas. Se minha dívida é menor, lógico que o meu valuation é maior. isso é uma coisa matemática, tá? Não tem segredo nisso. Então foi uma estratégia também adotada por nós. Vamos primeiro organizar a casa, tá certo? E fazer o valuation mais à frente. Só para o que o nosso torcedor entenda. Isso é feito um carro usado. Você vai comprar um carro usado. Um carro do ano 2020. 2020. O preço de um carro 2020, cheio de moça, pneu careca, o IPVA atrasado é um. Esse mesmo carro, 2020, né? Sem moça, todo original, o pneu, com a rodagem boa, o IPVA em dia, né? Ele tem outro preço, um preço maior. Tá certo? Então, é essa a lógica, a lógica do carro usado. Ou seja, quanto melhor o clube tiver e a gente, e você, Luna, que é um cara que está sempre antenado com o clube, sabe? A gente tem trabalhado para arrumar a casa. Sim, e está arrumando. Se tem uma coisa que a gente faz diariamente, é trabalhar para arrumar a casa. Então, assim, logicamente, ao final desse processo do conselho deliberativo, dessa autorização, o clube vai estar apto a sentar com qualquer investidor de qualquer parte do mundo. Espero ter podido explicar de forma didática ao nosso torcedor, ao seu telespectador, essa estratégia que a gente tem adotado. Mais claro do que isso, impossível. Presidente, mais um assunto levinho aqui. Vamos falar de Jubinha. Luciano Juba. Leve. Vamos lá. É porque está chegando dia 31 de agosto, está chegando o fim do contrato do atleta. Inclusive, é uma opinião minha. Opinião minha, que abri uma aspas aqui para falar como torcedor. Ô contrato miserável, dia 31 de agosto. Fecha aspas aqui para voltar o Lula jornalista aqui. Saiu uma informação essa semana de que o Luciano Juba não teria agora um pré-contrato com o Bahia. Ele teria um acordo verbal com o Bahia e estaria guardando propostas da Europa e caso não chegasse, ele iria jogar no Bahia. Como é que está essa definição? O esporte, ele já disse, é contigo agora, o esporte ainda tenta, ainda tenta procurar alguma coisa, que é bem complicado, verdade seja dita, isso é público que é bem complicado, mas existe alguma novidade nisso? Ou de fato, agora, esperar a decisão do jogador? vamos lá, o contrato, a gente tem um, primeiro a gente tem um atleta, um profissional de altíssimo gabarito, está certo? Um homem, um homem na acepção da palavra, está certo? É um rapaz cumpridor das suas obrigações, muito benquisto por todos nós, e aí quando todos nós, direção, comissão técnica e colegas do trabalho, os atletas, colegas dele, então assim, a gente tem que, tem que exaltar isso, Então, o Luciano Juba é um atleta, né, que qualquer dirigente do Brasil e do mundo gostaria de ter, tá? Eu não estou entrando nem no mérito, nem no mérito esportivo dele, da capacidade dele, tá? Estou falando da pessoa. Caráter. Então, o caráter é excepcional. Eu tenho, eu tenho um carinho muito grande por ele, por conta de tudo que, há um ano, até mais de um ano que a gente vem nessa negociação com o Juba, né? Se eu não me engano, essa conversa começou em fevereiro do ano passado, tá? Posso estar enganado mesmo assim, pelo menos mais de um ano com absoluta certeza, tá? E nunca, nunca, em nenhum momento, ele deixou de cumprir com suas obrigações. eu digo isso, até porque houve uma, 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 uma onda, né? De se criticar Juba, essa, essa onda não, não condiz com a realidade, né? Do que ele, ele faz e fez pelo clube, né? Até então. É, dito isso, eu, em relação a, a sua pergunta, Luna, eu tenho mantido, né? Não é uma, uma, uma conversa constante, né? É, Jorge, é, Andrade, conversa com, com outro, outro empresário, Juba tem, acho que quatro ou cinco empresários, eu não sei ao certo, mas acho que ele foi de quatro, alguns, e Jorge conversa com um, eu converso com outro, chamado Tomás, e a gente sempre mantém essa relação, uma boa relação, né? De tentar encontrar uma solução para o caso Juba, né? Quando a gente chegou à conclusão de que dificilmente a gente conseguiria renovar por muitos anos, a gente, pelo menos, já começou a propor, pelo menos ele ficar até o final do ano, para nos ajudar no acesso, tá? Que é o grande objetivo nosso do ano, isso, isso é público, então eu, não, não precisa eu, eu esconder, né? O grande objetivo, desde o primeiro dia do ano, foi chegar ao final da Série B, né? Com o acesso. É, então, eu nunca perdi essa esperança de que a gente tivesse Juba até o final do ano, tá? Então, a gente mantém sempre uma conversa. No início, alguns meses atrás, a gente recebeu, de fato, uma proposta do Bahia, proposta que a gente, aquela proposta que, com todo respeito ao Esporte Clube Bahia, na sua direção, enfim, ao, ao investidor, é, mas, foi uma proposta que, que não trouxe nenhuma, nenhuma, que viesse agradar a gente, tá? É, fizemos as contas, é melhor ter Juba até 31 de agosto, do que, receber esse dinheiro, porque esse dinheiro não vai ajudar em absolutamente nada, a gente, é, e assim, a gente tem permanecido, tá? É, e, sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a, a tentar encontrar uma forma de que ele, pelo menos, fica até o final do ano. Uma coisa é certa, e aí, um, é importante que o torcedor saiba, que, é, o esporte não abre mão, não abre mão, em hipótese alguma, de ceder o atleta, antes do dia 31 de agosto, tá? Sem que haja, uma boa, uma grande e boa recompensa financeira. Ponto. Se não for isso, ele fica até 31 de agosto, se o atleta e os seus empresários, não acham, que o esporte, vale a pena ficar no esporte, e que queiram ir para outro clube, é legítimo, é legítimo, da parte deles, tá certo? Não os critico, de forma alguma, não os critico, tá certo? E eu acho que a torcida também não deve criticar, é legítimo, tá? Ele cumpriu o contrato dele, finalizou, pronto, acabou, um abraço, portas abertas, para quando quiser voltar. agora, a gente tem a esperança de mantê-lo, tem, sai antes de 31 de agosto, só com boa, boa recompensa financeira, isso é verdade, não abro mão disso, tá certo? aí quem tá falando é o presidente, o Yuri Romão, eu não abro mão disso, ele continua desempenhando o papel dele, de forma exemplar, continua, e eu tiro o meu chapéu, para ele, em relação a isso, tiro o meu chapéu, porque a gente conhece várias histórias de atletas pelo mundo afora, que, numa situação dessa, já tá dando, fazendo migué, enfim, e Juba nunca fez isso, nunca fez isso, tem uma personalidade exemplar, né, um caráter exemplar, né, então, enfim, essa é a grande verdade, não tem outra, eu tô dizendo isso de forma muito aberta, até para acabar com especulações e com fake news, tá certo? É a verdade dessa, não tem duas verdades, só tem uma verdade, e é essa que eu tô lhe contando. Perfeito, presidente, perfeito, vamos torcer para que aconteça o melhor para o esporte e para o Luciano Juba, né? E para ele, para ele, a coisa só é boa, ô Luna, a coisa só é boa quando é boa para as duas partes. É verdade. Então, quando tá ótimo para alguém é porque tá ruim para o outro lado. Verdade, perfeito. E, presidente, para a gente fechar aqui, nosso papo que já tá bem longo, inclusive, contratações, o senhor externou no início da nossa conversa aqui, e já falou muito sobre isso, né, que não vai fazer nenhuma loucura, nada que possa prejudicar a saúde financeira do esporte, que hoje tá equilibrada, mas não é um clube que tem caixa, você já falou em outras entrevistas isso, né, um clube que tá ali, se mantendo sadio, mas, né, vivendo com a corda-bamba a todo momento ali. vão chegar jogadores realmente de uma qualidade que o torcedor possa ter uma tranquilidade para o restante da Série B, porque o que a gente tá vendo aí, o nosso co-irmão ali, o Vitória da Bahia, tem alguns nomes sendo especulados, e acabam sendo nomes interessantes dentro do mercado da bola, né, aí o torcedor fica daquele, pô, o Vitória vai contratar, a gente não vai contratar, então, eu queria que o senhor falasse um pouco, o que o senhor pode falar no caso, né, até porque o senhor não vai falar nomes aqui para atrapalhar, até porque se não for atrapalhar, pode falar os nomes também, que é um canal livre aqui, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o mercado da bola do esporte, tá começando agora no mês de julho, qual a perspectiva que o torcedor pode ter aí desse mercado? Eu vou começar, estou respondendo a sua pergunta, dizendo o seguinte, nós temos um time, hoje, um elenco, em que a gente, se não acontecer nenhuma catástrofe, a gente sobe, ok? Eu, particularmente, e eu já orientei minha direção, dizer o seguinte, se é para contratar, é para contratar pessoas, atletas, que venham para jogar, tá certo? Não é para compor, ok? Entendido? Perfeito. uma peça, duas peças, que a gente entenda que há necessidade para o elenco estar mais forte, mais robusto, para a gente, de fato, chegar ao final do ano, entre os quatro, possivelmente, a gente vai ter essas contratações, o que é que nós estamos esperando? Que a comissão técnica, liderada pelo professor Anderson, possa nos demandar, dizer assim, nós queremos tais e tais posições. nós temos, desde o ano passado, é por isso que eu, no início da nossa, da nossa entrevista, eu fiz questão de dizer assim, que o resultado desse ano, ele é fruto do ano passado, tá? a gente tem um departamento que a gente chama de análise de mercado, que são três rapazes, liderados aí pelo ODAI, que analisam jogadores na América Latina toda, tá certo? E também fora da América Latina, mas o grande foco é aqui na América Latina, mas especificamente na América do Sul, né? e a gente tem, para todas as posições, todas, do goleiro ao extremo esquerdo, a gente tem pessoas, tem atletas monitorados, diariamente, ou seja, a gente sabe quando um extremo esquerdo, por exemplo, jogou ontem, então assiste o jogo do cidadão, né? Para ver como é que ele está, como foi a performance. Então, assim, há um ano e meio, mais ou menos, a gente tem o monitoramento diário de diversos atletas. a partir do momento que o professor Anderson e sua comissão disseram que a gente precisa contratar, a gente vai colocar, qual é a posição? A posição é essa. Então, professor, nós temos monitorado esses atletas. Quais desses o senhor acha que a gente deve e se encaixa no seu estilo de jogo? que é outra coisa importante. A gente precisa ver qual é o estilo de jogo que o professor quer, que é o estilo de jogo que ele gosta, que se encaixa num ambiente como o do esporte, que é outra coisa importante. nós temos hoje um elenco, no elenco, ou um elenco, é extremamente comprometido, extremamente profissional. A gente não tem um único caso, um único caso de atleta que destoi. É uma família. É uma família. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas... nessas... possíveis... para essa família. Porque você sabe que uma laranja podre dentro de um cesto pode apodrecer o cesto todo. Está certo? Então, é outra situação. Está certo? Está. Estou precisando de tal posição. Desses aqui, quais são os que interessam? Esse, esse, esse. Vamos investigar se essas pessoas se adequariam ao nosso elenco, se adequariam ao estilo de jogo, se estão dentro de um perfil financeiro do clube. Ou seja, não é fácil comparar com qualquer concorrente nosso, qualquer equipe, seja aqui do Nordeste, seja do Sul, seja onde for. Ah, fulano, o tal time está procurando contratar... Não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Primeiro, você falou da equipe baiana. Quantos eles trouxeram até agora? Nenhum. Está certo? fake news. Quantos empresários não soltam que o esporte está contratando gente? Quantos atletas só na semana passada disseram que a gente estava conversando? Verdade. Aí eu pergunto, quantos nós estávamos conversando? O senhor tem que falar. Nenhum. Zero. Então, assim, o nosso torcedor precisa estar muito atento a esse tipo de informação. Está certo? Eu recebo diariamente alguns torcedores que têm meu telefone, que mandam, procedem, eu boto, não, não. Eu até não tenho mais nem tempo, nem saco. Está colocando até o emoji, o negócio que manda, é o emoji da perua, a peruazinha, perua, 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 perua. Por quê? Criou-se uma forma de comunicação via Twitter, jogam no Twitter uma informação, essa informação passa a ser verdade. E não é. Eu estou dizendo aqui no seu canal, que eu sei que tem uma grande audiência, que nós temos uma lista de jogadores, de atletas, está certo? Que podemos ir atrás. A partir do momento em que nós formos demandados, eu vou no presidente, que eu tenho acesso a todos eles, graças a Deus, está certo? A gente conseguiu ao longo desses meses, à frente do clube, ter uma relação de extrema, mas extrema mesmo, acessibilidade aos presidentes, seja Corinthians, seja Palmeiras, seja São Paulo, seja o time que você, menos o Flamengo, porque eles são o, acima, acham que são um Deus, né? Mas os outros, os outros clubes, a gente tem uma acessibilidade, um acesso maravilhoso, está certo? Então, assim, quando houver a necessidade, está certo, de reposição, enfim, o que o professor Anderson nos disser, que essa conversa, inclusive, era ontem, mas por conta das chuvas, a gente não foi, possivelmente vai ser hoje à tarde, a gente vai ao mercado e vai procurar, e no momento certo, a nossa torcida vai saber, como você bem colocou, nós não vamos dizer quem é, até para não atrapalhar a negociação, está certo? Tá? Mas, assim que a gente bater o martelo e a canetinha estiver no papel, a gente... Fechado, presidente. Presidente, eu quero lhe agradecer, acho que travou aí, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Agora, agora. Eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade de bater esse papo com a gente aí. É sempre bacana, porque até o senhor não faz muito arrodeio, o senhor fala de fato que está acontecendo mesmo, que pode falar, então, isso é bacana. Quero agradecer ao Marcelo, que disponibilizou esse contato aí, para que a gente pudesse trocar esse papo, e queria deixar esse final aqui, para o senhor deixar as suas considerações finais para a torcida do esporte. Runa, primeiro, quem tem que agradecer aqui sou eu, em nome do Esporte do Recife, de poder ocupar o teu espaço, a tua audiência aí, e colocar os fatos, como eles são, como eles ocorrem, esclarecer a torcida, a torcida merece essa atenção, esse esclarecimento de tudo que ocorre dentro do nosso clube, muitas coisas, ou algumas coisas, a gente não pode estar expondo, mas eu tento ser quase que 100% transparente, algumas coisas a gente omite, não porque gostaria, mas porque realmente, para não criar nenhuma nenhuma celeuma e trazer mais problemas para o clube, não são poucos, tenho certeza disso, a nossa gestão, o nosso grupo, são pessoas que estão trabalhando muito, eu até me preocupo, outro dia até escrevi para um dos nossos vice-presidentes, bicho, eu estou preocupado com você, porque você está todos nós, é importante também, todo mundo tem seus trabalhos, todos, 100%, não tem nenhum aposentado, e quando a gente se dedica demais ao clube, obviamente, o lado profissional, o lado familiar, ele sofre, tá? então, eu até coloquei isso para esse colega, amigo, ele disse assim, tem cuidado, vai devagar, o esporte precisa de você, então assim, não vai também com muita fome, muita sede ao pote, porque pode ser que em algum momento a gente vá perder ele, então assim, a gente tenta de todas as formas, de todas as formas, fazer o melhor, lógico que a gente erra, e erra muito, tá certo, a gente erra muito, mas a gente erra querendo acertar, tá? E eu tenho uma certa fixação na tentativa de melhorar a experiência do torcedor na nossa ilha, porque é a nossa casa, a gente precisa melhorar, quando eu digo melhorar, é desde a compra do ingresso, a estada dele, dentro do campo, e a gente vai, até o final de 24, a gente vai melhorar muito essa experiência, e por fim, agradecer muito a torcida, ao nosso sócio, ao nosso proprietário de cadeira, de camarote, pelo apoio que nos dá, eu não posso deixar de agradecer a essas pessoas que têm nos apoiado, óbvio, a gente não agrada todo mundo, tá certo, nem Deus agradou, nem Jesus, não é melhor dizendo, quem der é eu, né, esse gordinho que vos fala, é, é, agradar todo mundo, mas tenho certeza, aí eu, eu acredito que a 100% das pessoas sabem que a gente tá ali pra fazer o melhor pelo clube, tá, pode ser até que a gente não consiga fazer o melhor, mas a gente tá tentando fazer o melhor, e um abraço fraterno a todo mundo e dizer que esse ano vai ser um ano importante pra gente e a gente vai voltar, vai tentar de todas as formas voltar a eleito pro futebol, né, e, pra nunca mais sair desse, desse, desse rol. Perfeito, presidente, obrigado mais uma vez, vamos, a última vez que eu falei com o senhor, a gente combinou de, quando o esporte conseguiu acesso, a gente conversava, então, deu a adiantada agora, então, pelo que eu tô vendo a adiantada da carruagem, quando chegar no acesso, a gente faz uma, presencial, presencial, pra gente bater uma resenha boa aí, falando sobre o ano do esporte, que ele voltou pra primeira divisão, fechado? Fechado, Luna, tô sempre à disposição, tá bom, amigo? Um abraço pra vocês e a todos os nossos gostadores. Obrigado, e você que achou essa entrevista aí, tem link na descrição pra você virar sócio do esporte, tem link na descrição das últimas entrevistas do Edo Romão, e você pode se inscrever no canal aqui pra não perder nada, tá bom? Então, dá essa moral pra gente e qualquer informação que apareça, como todo dia tem novidade no esporte, a gente volta pra qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus. Novidade tem toda hora. É! Tchau, tchau, gente. Um abraço, gente. Tudo de bom. tchau.